A Comissão de Constituição e Justiça acatou a tramitação da medida provisória do governo, que incorpora 30% da gratificação a servidores da saúde no rendimento mensal dos profissionais. Na MP, o Estado mantém os outros 70% como benefício. O relator, deputado José Milton Schaeffer, defendeu a medida provisória por entender que a matéria assegura um benefício aos funcionários públicos. O governo continua gastando o mesmo valor, mas o funcionário, ele leva também para a sua vida profissional 30% de reajuste no seu salário base. Então, foi aprovada agora na CCJ, é uma maneira também de reconhecimento do valor do nosso quadro de funcionários públicos da área da saúde aqui em Santa Catarina. A CCJ também aprovou a conversão em lei da medida provisória editada pelo governo do Estado que prorroga até o dia 31 de março o pagamento de gratificação especial transitória aos servidores da saúde que atuam no combate à Covid-19. A MP restringe a manutenção da vantagem financeira aos servidores do COIS, o Centro de Operações e Emergência de Saúde, órgão criado para fazer o planejamento de combate ao novo coronavírus. A matéria relatada pelo deputado Mauro de Nadal segue agora para o plenário. Obrigado. 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 Obrigado.